E outra igual não há E outra igual não há Se não cantar eu vou aí E outra igual não há Podem ficar tranquilos, por quê? Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar Faz a nuvem descer, faz a água subir Ele sempre resolve sem ter reunião Seu braço é capaz de parar o trovão Hum, hum, hum Oh, oh, oh Hum, hum, hum Existe um Deus no céu Que a letra no papel não pode descrever Não, não dá pra imaginar Não dá pra comparar O seu grande poder Em Blumenau é assim Ele faz o que ele quer Soberano e forte até o infinito Quem é a luta sem lutar Fez-se a luta e faz cansar Quem é o senhor da sua vida? Quem é? Chegou Deus de vida Chegou Vai mudar a nossa história Hoje aqui Subiu que eu tô feliz demais Quando Deus quer fazer Quando manda amizade Faz a nuvem descer Faz a água subir Ele sempre resolve Pega o homem sem Deus Seu braço é capaz de parar o trovão É, pra muita gente O ano já acabou Tem até meme na internet Dizendo que o que tinha que dar Esse ano já aconteceu Mas eu preciso confessar pra você Eu estou sentindo Que está chegando Pra quem tá dando glória É uma promessa antiga Esperada Tá chegando Uma novidade Uma novidade Quando você sente medo Vai E é qual que você saiba Nunca, nunca se Da vitória Eu te entregar Esse tempo é necessário Pra te amadurecer Tá chegando novidade Pra quem tá dando glória Eu estou sentindo Que está chegando Que está chegando É uma promessa antiga Esperada Está chegando Uma novidade Uma novidade Campeão Vencedor Em Brumedal Já tem Em paz do teu valor Quantos recordes Você pode quebrar As barreiras Você pode ultrapassar E vem Campeão Campeão Vencedor Vai lá Deus dá as as Campeão Vencedor Vencedor E essa fé Valor Adorar Adorar É bom Ficar pronto É bom Tá preparado Pergunta por quê? Breve virá Breve virá Breve virá Breve Jesus Eu quero estar além de tudo Eu não pertenço a esse mundo Vai Eu vou guardar a Quebradão Prefiro andar Eu tô sentindo Deus aqui Excelência E o todo Pane O rei O rei Está voltando Vai Atropelando Atropelando Meu batério Na caixa Eu só sei que o rei Ele vem 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 Aleluia 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 Pergunta esquecer o quê? Fala para quem está perto de você. Pode esquecer. Porque para onde papai vai nos levar? Mate, senhora. Tristece. Vai ficar para quando? Eu queria só pedir uma gentileza, se não for escandalizar. Posso pedir um favor? Posso? Só da glória. Quem vai subir? Faz silêncio. Quem vai ficar aqui? Só glorifica quem vai subir. 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 Silêncio. Quem fica? Silêncio. Quem fica? Silêncio. Quem fica? Silêncio. Quem fica? Na glória. Quem sobe? Na glória. Quem sobe? Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Aramaca. Aramaca. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Já tem graça dele aqui. Já tem graça dele aqui. Já tem. Silêncio. Quem vai ficar? 40 segundos de glória para quem não perdeu a esperança. Só dá glória quem está na terra, mas está de olho no céu. Só dá glória quem está aqui, mas sabe que a qualquer momento a trombeta pode tocar e a gente sabe. É cantor e me alamá. Há uma presença real de papai entre nós. Cadê o tecladão? Nunca mais. Nunca mais. Eu podia ser triste, mas não sou. Podia ser depressivo, mas também não conheço isso. Podia andar cabisbaixo, mas só ando de cabeça erguida. Porque mesmo que eu não possa ver nada aqui na terra, tem uma coisa que ninguém vai tirar de mim. Pergunta o quê? É que eu verei o grande rio da vida. Ele é claro como um cristal. Não adianta. Peraí a face do mel. Não adianta. Não haverá mais noite ali Verei o sol E tentarei As nações andaram na sua luz E as portas A cidade Diz as pés seu muro Aonde fica? Além do rio Fala comigo, diga sim E ainda bem Dá pra melhorar E ainda bem Que tudo que João viu Não era um sonho João viu a cidade santa Pra quem? Quem tem ouvido o sol? Jesus Cristo está voltando Ei, por que que eu vou ser triste? Se tudo Aquilo que João viu Eu também Vou Ver Só canta se você crer nisso Diga O que João viu Eu também vou ver O que João viu O que João viu O que João viu Melhora O que João viu 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 Da glória que... Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor. Rodeado de grandes plen... Aí ninguém me segura, pergunta por quê. Verei anjos e querubins... Aonde? Reunidos, cantando... Reve-se meu, será realismo. Pois pra lá, voa... Só quem vai subir pode aplaudir o rei. Recerstarei nunca mais. ярinho? beer A сегодня Vamos lá.